Quem também saiu de casa foi um ladrão que queria assaltar e acabou preso em flagrante depois de roubar o mercado na Vila Mariana, na Zona Sul de São Paulo. Esse mercado é dessa rede que veio pro Brasil, Marcela Munhoz? Olha, André, eu diria que ele voltou pra casa, viu? Ele saiu de casa, mas pra voltar pra casa, porque ele voltou pra cadeia. Olha só como que tudo aconteceu. Na verdade, esse homem primeiro se passou por cliente. Chegou no comércio fingindo ser cliente, escolheu um refrigerante. No momento que ele foi passar ali no caixa, ele até chegou a dar o dinheiro a pagar pelo refrigerante. Só que, em seguida, ele anunciou o assalto. Ele roubou tudo o que ele conseguiu ali dos funcionários e fugiu. Só que os funcionários reconheceram este criminoso, porque ele já tinha assaltado o mesmo comércio há alguns dias. O que os funcionários fizeram? Foram atrás do ladrão. Conseguiram segurar o ladrão e no momento em que a polícia militar estava fazendo ronda ali pela região da Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo. Os policiais prenderam o homem em flagrante e com ele foi encontrada uma arma, que era de brinquedo, e também a chave de um carro, que segundo a polícia, era de um carro que já foi utilizado em vários assaltos na Grande São Paulo. Ou seja, agora ele voltou para a casa dele, voltou para a cadeia. André? Reportagem da Fernanda Camargo sobre esse caso. Esse homem de boné branco e casaco que está no caixa do mini mercado parece um cliente normal. Ele pega alguns produtos e fica ali parado no caixa. Ele disfarça, mexe nos bolsos e fala com o cliente que está atrás dele. No mesmo momento em que ele paga a compra, ele tira a arma do bolso e anuncia o assalto. Repare que ele mostra a arma para o atendente e faz ameaças. Ele tem pressa e manda a vítima abrir o caixa. Em desespero, o funcionário do mercado vai entregando o dinheiro aos poucos. Até que ele mesmo pega o dinheiro da gaveta do caixa e coloca em uma sacola plástica. O cliente que está perto percebe a ação e fica sem saber o que fazer. Depois de pegar todo o dinheiro, o assaltante vai embora. Por esse outro ângulo, a mesma ação. E a câmera pega em cheio o rosto do criminoso. Tudo acontece muito rápido. O caixa da loja reconhece o assaltante. O circuito não mostra, mas quando o ladrão foge, os funcionários vão atrás. O dono da loja conversou com a nossa equipe. Com medo, preferiu não se identificar. Esse mesmo indivíduo assaltou a gente no início do mês de fevereiro de 2024. No dia 1º, ele entrou na loja, depois anunciou o assalto no caixa e levou todo o dinheiro. Esse mesmo criminoso já assaltou o comércio no começo de 2024. Voltou novamente com a mesma jaqueta e a gente já identificou na mesma hora que ela era a mesma pessoa. O assalto aconteceu aqui nesse mini mercado que fica no bairro da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. O que mais chama atenção é que ele fica a menos de 50 metros da delegacia do bairro. A polícia militar fazia ronda na região quando viu dois funcionários tentando segurar o ladrão. Eles conseguiram prender o homem em flagrante. Ele já é uma figurinha conhecida dos comerciantes do bairro. Estava sozinho, porém foi reconhecido de pronto pelos funcionários que tentaram render e juntamente com a equipe conseguimos realizar a prisão do indivíduo. Assim que foi preso, os policiais encontraram com ele a chave de um carro. O criminoso tinha estacionado o veículo na rua próxima ao mercado. Segundo a polícia, o carro já foi usado para cometer vários roubos na grande São Paulo. O comerciante está desanimado com a falta de segurança. Muito atrevimento, menos de dois meses, nem assaltar a mesma loja. Pertinho da delegacia, dá para ver a placa da delegacia do nosso estabelecimento. Mesmo assim, vai redobrar a atenção e seguir trabalhando. É uma situação bem angustiante, né? A gente, que é trabalhador, fica realmente sem ter o que fazer.